O pão é um alimento consumido por todos os clientes que estão na loja, assim como os outros alimentos que fazem parte do cardápio de produtos da padaria, tortas, doces e massas em geral. Por isso, nesse setor, o cuidado com os produtos, com a higiene pessoal, o local de trabalho e o atendimento são fundamentais para conquistar a preferência do cliente. Também é importante salientar que o aroma do pão quentinho saído do forno da padaria também desperta o interesse espontâneo do cliente para comprar o produto. Por isso, segue-se um padrão de horários e quantidades bem específicas na produção de pães e doces, para que o cliente sempre consuma um produto fresquinho e de qualidade. Postura e higiene pessoal Mulheres, sempre bem asseada, tomando cuidado para não exagerar no perfume. Manter os dentes limpos O hálito fresco utilizando o refrescante bucal E é proibida a utilização de chicletes O cabelo deve estar limpo, preso e organizado A maquiagem deve ser leve e discreta As unhas devem estar limpas, curtas e esmaltes de tom claro Uniforme sempre limpo e bem passado Homens Sempre bem asseado e atenção especial com o suor Tanto nas axilas quanto nos pés Manter os cabelos bem cortados e penteados Barba feita Manter os dentes limpos O hálito fresco utilizando o refrescante bucal E é proibida a utilização de chicletes Não deixar brincos ou piercings à mostra Para ambos, o uso do crachá de identificação é obrigatório Estando sujeito a sofrer advertência à falta do comprimento deste O uso de uniforme completo são obrigatórios Deve-se ter cuidado com a limpeza desses itens E o uso correto para evitar advertências A importância de boas práticas de higiene As boas práticas de higiene se dão desde a escolha e os cuidados no recebimento de produtos que serão utilizados Até a venda para o consumidor São elas Lavar e secar corretamente as mãos antes de manipular qualquer produto alimentício E após usar o banheiro Manter o ambiente de trabalho sempre limpo e organizado Para evitar parasitas e micróbios Atenção especial com superfícies e bancadas Que entram em contato com os alimentos E com as lixeiras que estão no local O local de trabalho deve estar com iluminação correta Para que acidentes sejam evitados E para que se tenha condições ideais de visibilidade para a manipulação dos produtos Os produtos e os locais onde estão armazenados Devem ter etiqueta de identificação e prazo de validade Funções do setor de padaria Os produtos chegam do fornecedor Devem ser conferidos Peso, quantidade e tipo de produto Todos os alimentos produzidos no setor Sucos, massas em geral Doces, etc Seguem padrões e receitas bem específicas Para que seja mantida a qualidade dos produtos O cardápio de produtos também é previamente definido Tanto na variedade Quanto na quantidade e horário de produção A atenção deve ser redobrada nos dias e horários de maior movimento Para que não falte produtos Bem como não sobre E principalmente Atenção no atendimento aos clientes nesses períodos Os produtos que vão para o balcão de venda Possuem prazo de validade e procedimentos de armazenagem específicos Que devem ser respeitados O balcão de exposição de produtos Deve estar sempre organizado Limpo e sem espaços vazios Os produtos expostos devem estar com boa aparência E dentro do prazo de validade Sempre que possível Dar prioridade de saída A produtos que estão com prazos de validade menores Seguindo os padrões de rotatividade Produtos congelados ou frios Possuem prazos de validade diferenciados E são expostos em ambientes refrigerados Por isso seguem diferentes formas de armazenagem e exposição Cuidados no atendimento ao cliente A cordialidade no atendimento ao cliente é fundamental Seja no balcão ou ao telefone Faz parte de um bom atendimento Não deixar faltar produtos para os clientes Por isso a quantidade e a variedade dos produtos à mostra Deve ser controlada para que o cliente não precise esperar para levar o produto Também é necessário conhecer E estar sempre informado sobre os produtos que está vendendo Para poder auxiliar o cliente que necessita de informações Por exemplo, produtos com recheio Pastéis, empadas, bolos, tortas, etc Devem estar identificados com etiquetas Para que o cliente leve realmente o que pediu O setor de padaria também está em contato direto com o cliente E o bom atendimento com certeza vai influenciar na venda do produto Utilizar sempre o uniforme Demonstrar sempre boa vontade em atender E estar sempre bem informado e atualizado a respeito do que está vendendo São peças chaves para conquistar a preferência do cliente passarela E estar sempre bem informado e atualizado a respeito do cliente passarela E estar sempre bem informado e atualizado a respeito do cliente passarela E estar sempre bem informado e atualizado a respeito do cliente passarela E estar sempre bem informado e atualizado a respeito do cliente passarela E estar sempre bem informado e atualizado a respeito do cliente passarela Obrigado.